Moro no marinho da bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio, riacho Acho que a barata anda no mato Vendo o verde, ouvindo o rock Em rodo, sabe, ensaiando De manhã cedinho os passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Terra, laxoxe, norte e sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul Tem um boto cor de rosa Árvores, baleias, elefantes Curumins e o mundo inteiro Está com a gente vibrando A nossa torcida pela vida A gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Curta do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Bruna, uma linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem flores de bicho pra chuchu Cachoeira, rio, riacho Acho que é um barato Andando no mato Vendo verde, ouvindo rock'n'roll E o sapo ensaiando De manhã cedinho os passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Pensa no filhote do filhote Pensa no filhote do filhote Música Iisitiga